O cataclismo estelar originou os planetas O cataclismo social originou o capeta Que não quer só caminhão da zona franca de Manaus Que é pegada em peça no seu Taj Mahal O boy me ensinou a ter esse frão nos olhos Que vale a mentira da arma química pelo petróleo Que o suéter é confortável pro executivo Mesmo com algodão colhido Forma os escravas de meninos que não indigestam Suco de laranja natural Com sabor da exploração da criança sem digital Que a AIDS não tem cura porque não é negócio O coquetel é a alegria dos laboratórios Não vai ligar quando FMK2 explodir As coberturas de 5 milhões do Itaim Bibi Com sistema de inteligência do Leonardo Senna Com puta afogada na hidro acionada por telefonema Imagina eu de charrete em Campos do Jordão Aproveitando a estação comendo seu coração Também apoio a sua segregação social Só que eu de cavalo árabe Você no funeral Sei que a conquista tá no topo da montanha de cadáver Que não é só vampiro que vive de sangue no cálice Aprende como seu palácio de banque Reconstruído Que as lágrimas são diesel da X5 que pra pulsa tem biquíni de pérola de água doce Meu olfato tem que se acostumar com o córrego Pôs de 2012 Torci pelo sonho olímpico Pro Brasil mostrar pro mundo sua medalha de cinismo E a seu atleta nos cem metros rasos Deixando com a língua pra fora o turista enforcado Se o sangue é moeda corrente do seu capitalismo selvagem Deixa o herdeiro mosca na lan house Jogando contra strike Deita porra quero tão lar, brilhante gargantilha Tô seguindo os capítulos da sua cartilha Pedra no pé, jogo no mar, sem pista pra polícia Seu sangue no cálice a vitória é como prega sua bíblia Deita porra quero tão lar, brilhante gargantilha Tô seguindo os capítulos da sua cartilha Pedra no pé, jogo no mar, sem pista pra polícia Seu sangue no cálice a vitória é como prega sua bíblia Imitando o caçador que na parede expõe sua presa O Brasil expõe sua caça em jaulas da cadeia A espingada não atira em parte O labrador vai buscar o fã policial Traz o bebê de calça plástica Quando grita ele tá armado Não tem nem garronche Gambé é fastiado pra pôr Luva cirúrgica sente o prazer de um viado Sendo penetrado A milhão na lombada com o corpo baleado É apenas capítulos oficial Mas não é suficiente Rico quer cadeira, ele é filho pulando do inocente Tem que cortar o ramo podre pra árvore Sobreviver da sua cartilha Aprendi tudo ABCD Aqui o Estevão não reza por quem o apedreja O sândalo aqui não perfuma a serra elétrica Com sangue compra geladeira e noques da Brastemp Pra abrir o freezer e encontrar pedaço de parente É a lei da reciprocidade Macabélica aos mil graus Centígrados do seu corpo são os que queimam a favela Quero ir pra faculdade Seguir sua doutrina Seguir os passos do seu filho Construir arma química Imagino inaugurando meu condomínio de concentração Com sua raça colocando o caso letal no pulmão Te colocando pra ganhar Induto de ano novo Matando os carcereiros saindo no cavalo doido Será que somos a única que esquece em 10 bilhões que raciocina Num caviã tá com arma ou mutilando com mina No mandamento do boy cruz é fonte de renda A fé é o bispo comendo criança na igreja Jesus quando voltar te empresto minha quadrada Sem quadra eu crucifico quem traiu sua palavra Você morreu porque mata o pai na paulada Se dormir pra herdar a construtora e o helicóptero colibri Eita porra quero dólar brilhante gargantilha Tô seguindo os capítulos da sua cartilha Pedra no pé te jogo no mar sem pista pra polícia Se dormir no calice a vitória é como prega sua bíblia Eita porra quero dólar brilhante gargantilha Tô seguindo os capítulos da sua cartilha Pedra no pé te jogo no mar sem pista pra polícia Se dormir no calice a vitória é como prega sua bíblia